Qual é o pneu ideal para o seu carro e se você entende aquelas letrinhas que vai na banda do pneu? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Luiz Razia, eu sou piloto profissional, especialista automotivo. Estou aqui no canal Usados BR para falar de tudo sobre o mundo automotivo e hoje a gente vai descobrir o que são aquelas letrinhas para você entender um pouco melhor antes de escolher qual é o pneu para o seu carro. Bem, primeiro a gente precisa identificar as letras que indicam o pneu e o tipo de carro que você está usando. Então, por exemplo, o P é para passeio, LT para SUVs, o SP para baús de reboque e o C para carros maiores, veículos mais pesados. Beleza, agora a gente chega nos números. O primeiro número que é o maior, por exemplo, 195, significa a largura do pneu, ou seja, 195 milímetros. Depois a gente tem uma barra e vem o número que é referente à altura da largura, que significa 55% de altura em referente à largura. Bacana? Depois a gente vem o R, que significa radial. Se você tivesse um pneu Sleek, que é aquele pneu da Fórmula 1, não seria R. O radial é porque tem os sucos ali cortados. Depois vem o aro, que é em polegadas, 16, que significa 16 polegadas ou o aro 16. E aí sim vem o número que você precisa consultar uma tabela. O número, por exemplo, 87V. O 87 significa, numa tabela, a carga que esse pneu pode suportar, ou seja, 87 é 545 quilos. E o V significa velocidade máxima de 240 quilômetros por hora. Óbvio que quando você vai trocar o pneu do seu carro, se não for um pneu diferente, você vai ver a especificação ali que vem de fábrica e vai procurar pneus que tenham a mesma especificação. Se você quiser colocar um pneu um pouco mais robusto, um pneu que vai, por exemplo, fazer um fora-estrada, você precisa primeiro olhar as especificações de carga, velocidade, e aí sim olhar se você quiser um pneu mais largo, um pouco mais alto, pra te dar conforto, por exemplo, num terreno de terra. Aí tem um outro indicador muito legal, que é o chamado TW, que é o Threadwear, que significa quanto esse pneu consome, ele tem de dureza na borracha do pneu. Esse número parte de 60 até 700. 60 significa um pneu mais maleável, ele vai ter mais aderência no asfalto, geralmente vai ser um pneu mais esportivo, né, que ele vai ter mais aderência ali no asfalto. E chegando aos 700, é um pneu mais duro, ele vai durar mais, porém ele tem menos aderência no asfalto. O legal é você procurar aquilo que vai melhor servir pra você. Se você faz muitas viagens em estrada, é importante você ter um pneu mais aderente, né, se você pegar chuva, estrada com aquela terrinha, que pode fazer com que o carro escorregue no asfalto, é importante você ter um pneu um pouco mais maleável, ele ter mais gripe, ou seja, ele ter mais aderência no asfalto. Agora, se você vai utilizar ele, por exemplo, na rua, você vai fazer o trajeto ali de trabalho, casa, casa, trabalho, aí pode ser um pneu que dura bem mais, pra você não ter aquele desgaste desnecessário, e não trocar o seu pneu de forma prematura. Tem mais três pontos importantes aqui, antes da gente finalizar o vídeo. O primeiro ponto é que agora os pneus vêm com essa bandeira UE, significa que vem uma etiqueta no pneu, e ali você pode olhar tanto a relação de consumo de combustível, quanto que esse pneu adere ao asfalto, isso consome mais combustível, obviamente. Aderência a piso molhado, tem pneus muito bons pra piso molhado, pessoas que vivem regiões mais chuvosas. E por último, a questão de ruído, realmente tem pneus que fazem mais ruído do que outros, né, tem pneus, inclusive, que tem uma banda dentro de espuma pra diminuir o ruído quando você tiver, por exemplo, numa estrada. Sabendo desse ponto, o segundo também, antes da gente finalizar o vídeo, é saber qual pneu você tá colocando. Se ele é o P, de passeio, LP, de S, Silvestre, o ST pra baús de reboque, ou aquelas outras partes de reboque, ou até mesmo os leitos mais pesados. E aí sim, você vai definir a banda de rodagem, que geralmente você vai definir isso de acordo com o lugar que você anda, se é um pneu voltado mais pra fora de estrada, um pneu mais de asfalto. E aí sim, define a banda simétrica, que é mais indicada pra bandas, lugares mais urbanos, e a simétrica pra problemas mais off-road. E aí sim, você vai definir a largura do pneu. Não precisa de uma largura grande, se você andar, por exemplo, em um ambiente urbano. Essas larguras maiores são mais indicadas, por exemplo, pra terrenos mais aeronólicos, quem utiliza o carro para hidrofite ou fazenda. Por último, pessoal, é importante também colocar aqui, cravar, e quando você for trocar os seus pneus, é importante você trocar pelas especificações originais, ou aquilo que atenda melhor a você. Se você precisar trocar os dois pneus da frente, é indicado que você troque logo os quatro pneus. Se você não utiliza o pneu na minha vida, ou remendo em pneu também é super perigoso, ou até mesmo recapagem de pneu que é ainda mais perigoso. Bem, isso vai garantir a sua segurança, e você sempre vai ter pneus novos e bem aderentes ao asfalto. Você curtiu as dicas desse vídeo, entendeu bem como é que funcionam as letrinhas e números aí na sua banda de pneu? Agora você vai estar bem informado pra trocá-los quando necessário. Aproveita e comenta aqui embaixo se você tinha alguma dúvida quanto a isso, ou se tem alguma dúvida que a gente vai tirar aqui. Aproveita também e se inscreve no canal da UsadoBR, ativa o sininho pra receber notificação de quando tem vídeo novo, e também nos siga na sua rede social. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!